Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando o seu slot mágico rapaziada Exatamente isso Galera, a pedido de muitos aí, já era um conteúdo que eu já estava querendo trazer novamente aí Tá certo? Eu vou trazer aqui, como você criar o seu slot mágico, tá bom galera? E assim, outro vídeo né Você usando ele, pra que serve, tudo Então conforme eu vou fazendo aqui, a gente vai trocando um papo, tá bom? Galera, pra fazer esse slot mágico aqui, o requisito é você ter uma garagem comum, tá bom? E ter uma bicicleta em vaga de carro Eu já tenho uma bicicleta em vaga de carro Aí você me pergunta, meu irmão, como que você tem uma bicicleta em vaga de carro? Galera, o glitch de pegar carro do amigo Você sabe né, tem 3 metros aí funcionando Do cassino, do fliperama e de explodir o com Tá tudo aí no canal Tanto faz, qualquer um dos 3 Você em vez de pegar o carro, você vai pegar uma bicicleta do seu amigo Pede pra ele lá na garagem, no suporte lá da parede Pega, pedala até o cassino E te passa Você faz o glitch e pega, beleza? Puxou pra dentro do com, a bicicleta some Você liga no mecânico Chama um carro da garagem aí Qualquer uma, tá certo? Da vaga 10 ou a vaga 5 Substitui no com, a bicicleta para na vaga de carro Pronto, tá certo? Beleza Galera, a gente vai usar duas garagens, tá bom? Então, uma tem que tá cheia com a BMX no chão Na garagem, na vaga de carro Tá bom? E a outra, o suporte do bicicletário Tem que tá com os 3 slots Só isso, beleza? Tranquilo? Vocês entenderam aí? Então vamos lá, ó Eu vou fazer aqui no Eclipse e tal Você pode fazer em qualquer garagem, tá bom galera? Em qualquer garagem A minha Penthouse 1 É onde Tá todas as vagas cheias Precisa tá E a bicicleta na vaga de carro Só acabei de explicar que peguei no GC2F, tá bom? Então, ó Garagem cheia Tá? E a bicicleta na vaga de carro Tá bom galera? E na outra garagem Aqui na Penthouse 2 O bicicletário tem que tá cheio Tá bom? É bem tranquilo de fazer Eu já queria mandar um salve pro Mister e pro Wagner Tá bom? Passou umas dicas pra mim aqui Trazer esse método aqui do slot mágico Tá bom? Então vamos lá Pedalou aqui Ai, caramba Se acelerou Tem que acelerar Aí a bicicleta sai pra fora Se pedalar Ela vai andar ali dentro da garagem Tá bom? Então galera Pedalou pra fora Acelerou Volta, né? Ou vai pra garagem Que você tem o bicicletário cheio Tá bom? Eu vou vir aqui Que aqui mesmo eu tenho Na Penthouse 2 Pronto Vai dar cheio Beleza Tá bom? Agora a gente vai substituir Essa bicicleta que tava no chão No suporte No suporte do bicicletário da garagem Tá bom, galera? Olha aqui, ó Então eu comprei até BMX colorida Pra vocês entenderem Eu preciso usar a bicicleta que tá no suporte Tá bom? Eu vou usar no caso Essa rosa aqui A terceira vaga Vou clicar pra substituir Beleza Então agora, galera A bicicleta Que tava lá No chão Vai tá rosa Tá bom? E eu vou sair pra fora E agora eu vou escolher um carro de rua Tá certo, pessoal? Eu vou escolher um carro de rua Tá bom? Então a parada é o seguinte Agora tem a questão Qual carro usar? Galera Não tem especificadamente qual carro usar Se comprar Se pegar um carro Muito novo Não vai entrar na garagem Que vai falar que tem que comprar Tá bom, galera? Então assim Eu usei Já fiz slot mágico Com o Futo Com o Sabre Turbo Com o Búfalo Tá bom, galera? Esses tipos de carro Beleza? Ó um Futo aqui Parou Ai, caramba Ah, vou usar esse Futo aqui mesmo Tá bom? Assim, galera Eu não consigo falar pra vocês Se influenciam em alguma coisa Tá bom? Mas enfim Vamos lá Agora é o seguinte Agora eu vou entrar Na garagem Onde tem aquela bicicleta rosa Que eu substituí lá do suporte Tá bom? No caso aqui É a Eclipse Suite Paint House 1 Tem que dar cheia Como eu falei E agora a gente vai substituir em cima da bicicleta Ok? Ok? Ok Esse método aqui Tô gravando no Xbox One Funciona pra PS4 também Tá certo? E agora eu vou substituir aqui em cima da bicicleta rosa Pum Substituir Legal? Legal Agora a gente vai pegar esse carro aqui Tá bom, galera? E a gente vai levar ele na Los Santos A primeira Assim, galera Slot mágico Ele é falho Não é o que você vai fazer Igual no vídeo aqui Ele já vai funcionar Já deu Não Calma aí Vamos lá Primeira correção aí Que o slot mágico Tá podre E não vai funcionar Primeiro teste que a gente vai fazer Tá bom, galera? Com esse carro aqui A gente não vai comprar um outro carro por cima não Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele Ele basicamente já é um slot mágico Só precisamos fazer alguns testes nele Tá bom? A parada é o seguinte O slot mágico Quando a gente joga uma tunagem nele Se a gente trocar de sessão Ele não pode perder a tunagem Tá bom? Se ele perder a tunagem já era Tá podre Não funciona Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas alterações nesse carro E vamos Tá bom, galera? Trocar de sessão Beleza? Vamos trocar de sessão Então a parada é o seguinte Ó É... Eu vou vir aqui na Los Santos Tá bom? E a gente vai fazer o que? A gente vai colocar uma roda esportiva Vamos trocar a cor da placa E vamos colocar uma roda com cor Né? Vamos trocar com... É... Colocar uma cor da roda Então vamos lá Roda Tipo de roda É... Roda esportiva Aras originais Tá bom? Vou pôr essa aqui mesmo Ó... Essa primeira aqui Troquei Vou vir agora aqui em cor Vamos pôr uma cor chamativa Pra vocês verem a diferença Vermelhão aqui, ó Bravo Coloquei uma cor vermelha Tá bom? E... Vamos vir aqui na placa Né? Vamos vir aqui em placa A placa tá azul Vou pôr uma preta Tá bom? Então galera Vou clicar pra sair Assim que tiver saindo Já vou encontrar uma nova sessão Rapidão Tá bom? Ó... Cliquei aqui Start GTA Online Encontrar nova sessão Tá bom? Então a parada é o seguinte Se eu chegar na outra sessão Tá bom? Se eu chegar na outra sessão E... As alterações que eu fiz no carro Sumir Já era Tá podre esse slot aí Não funcionou Ah, mas por que, mano? Porque eu não sei Ninguém sabe Quem posta vídeo no YouTube aí Falando que o slot é 100% Conversa, mano Tá ligado? A gente faz de todas as formas Que já teve vídeo no YouTube Uma hora vai Outra hora não vai Todo mundo que usa o slot mágico Sabe do que eu tô falando Que tem hora que o barato Não funciona Tá bom? Então... Nem o meu O meu não é 100% também não Eu tô ensinando aqui O método que funcionou pra mim Tá certo? E assim E eu fiz esse mesmo método E a merda Um outro slot não funcionou Quando eu troquei de sessão Ele perdi a tonagem Eu fiz de novo e funcionou Aí eu posso dizer pra vocês Pô, pode ser o carro? Pode ser o carro Mas não quer dizer que é Exatamente isso Eu não sei Assim A minha opinião Parece que pode ser o carro Seria o quê? Porque a bicicleta não é A gente sempre pega do suporte Tá bom? Então vamos lá Tá chegando aqui na sessão Tá bom? Sem corte no vídeo aí Beleza? A parada é o seguinte Se tiver com a tonagem Já é um sinal com o slot Tá bom? Tá bom galera? Olha aí que legal Então aqui Taca a roda que eu coloquei Taca a cor que eu coloquei Na roda vermelha E continua Com A placa preta Isso já é um bom sinal Tá bom? Isso já é um bom sinal Então vamos finalizar ele Então Assim Tá indo bem até aqui Tá bom galera? Agora a gente vai pegar esse carro E a gente vai levar lá pra garagem Aonde a gente Tirou ele de lá Tá bom? Porque a gente vai agora Vai precisar comprar um carro Em cima dele Meu conselho galera Presta atenção Você vai comprar um carro agora Qualquer carro Mas um carro que você Sempre quando você ouvir o nome dele Você vai saber que é o seu slot mágico Tá bom galera? Porque o seu slot mágico Você vai usar ele Pra poder fazer o que? Pra você trocar Rodas Pra você passar estampa Pra você Trocar placa E colocar vidro verde Noutro carro Tá bom galera? Ele não passa pintura Beleza? O que foi Dudu? Sim Exatamente Tá bom galera? Então Pessoal A parada é o seguinte Eu vou resumir rapidinho O que o slot mágico faz Enquanto eu vou Ó Primeiro aqui Eu vou comprar Tá bom? Um carro em cima dele Eu Eu botei na minha mente E o que? A Karen Rebel Rosa É sempre meu slot mágico Então eu sempre compro Uma Karen Rebel Gravei ela aqui Onde eu vejo ela Nas minhas garagens Eu já não uso pra nada Que eu sei que é slot mágico Tá bom? Então eu vou vir aqui Na Penthouse 1 Na Penthouse 1 No Futo E vou comprar Tá bom galera? Aqui a gente finalizou O slot mágico Tá bom? Enquanto ele vai chegar ali Eu vou trocar uma ideia com vocês Aí assim Irmão O que o slot mágico faz? O slot mágico A gente usa Pra trocar rodas da Benny Tá bom? Ele Ele passa A estampa de um carro Pra outro Se você tem um carro Igual eu gravei vários vídeos aí De carro com roda preta Puro preto Com cor puro preta Mas não tem placa Yankton e vidro verde Você tem um outro carro Com placa Yankton e vidro verde A gente consegue criar Uma opressora Com estampa dólar Com opressora Com qualquer outra estampa Ou qualquer outro carro Com estampa A gente consegue Passar uma estampa De um carro pro outro E alterando a roda E assim O slot mágico Ele passa Estampa Passa roda E passa Placa e vidro Ele só não passa Pintura O slot mágico Não transfere pintura Tá bom galera? Então ele é muito bom Pra você que quer Criar os seus próprios carros Eu tenho uns vídeos aí Bacana pra trazer A gente vai criar Carros usando Slot mágico Aeronave Mod Com roda de carro Com estampa Então fica ligado Faz esse vídeo aqui Tá bom galera? Então assim Eu vou postar esse vídeo Pra vocês Tá certo? E na sequência Eu já vou gravar Fazendo Veículos do complexo Aeronave Tá bom? Eu vou trazer Alguns conteúdos bacanas Pra vocês ficarem ligados E o que a gente Como que usa? Qual roda que vira A roda da Benny Então vocês vão ver Tem muita coisa bacana Eu tenho uma lista aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Então fica ligado Tá bom galera? Eu já peço pra vocês Estarem deixando o like De agora aí Quando vir os outros vídeos Vocês arrebentam No botão de like E vai compartilhando Que é muito importante Que vocês aí Compartilhem esse vídeo Tá bom galera? Nas redes sociais No grupo da WhatsApp Daquele jeitão Fechou? Pessoal Então pra dar uma finalizada Pra ver se o slot mágico Funciona Eu vou pegar ele aqui Funciona assim né? Mais uma testada Eu vou pegar ele aqui Vou lá na Los Santos Vou alterar Roda, placa Pintura da cor da roda E vou fechar o jogo Tá bom galera? Quando eu voltar pro game O slot precisa Estar Sem a tonagem O slot mágico Ele tem que perder A tonagem Tá bom galera? Por isso que Quando a gente faz Usa ele Pra alguma coisa Se a gente Fechar o jogo Ele vai perder Toda a tonagem Do carro Ali que ele está Dentro Tá certo? Então eu vou Fazer aqui A roda Vou trocar a roda A cor Tá bom? A cor da placa E tudo Tá bom? E a parada é o seguinte Tem que voltar a roda original Tem que voltar a cor Que tá a placa Inicialmente Tá bom? E tem que perder A cor da roda também Vai ficar com um pouquinho Da cor ali Mas é o último teste final E assim galera Provavelmente O seu slot Tá bom Provavelmente Mas É daquele jeito Como eu disse Não é Pode fazer do mesmo jeito Que tá aqui no vídeo Que não vai dar certo E você Se o seu slot Não tá legal Não tá funcionando Pega outra bicicleta E faz de novo Tá bom? Então eu vou alterar aqui Rapidinho Tá bom galera? Roda Tipo de roda Sportiva Área dos originais Vou colocar essa aqui mesmo Tá bom? Cor da roda É... Vou pôr aqui Esse azul aqui mesmo Tanto faz Tá bom? E placa Tá bom galera? Essa daqui Esse carro Ele não É a segunda vez Que eu uso ele Pra trocar a placa E ele não tem Mas não importa galera Só vamos focar Era só mais uma alteração Vamos focar só nas rodas aqui Tá bom? Eu vou sair Beleza? Vou deixar Salvar ali O círculo laranja E vou fechar o jogo Tá bom? Aí quando eu voltar Pro jogo Tem que tá sem essas rodas Tem que voltar As rodas originais Tá bom? Olha lá Circulou ali Vou fechar o jogo Vou iniciar novamente Vou dar aquele cortão Já chegando na sessão agora Tá bom? Vamos lá Pessoal Vamos lá Cheguei aqui na sessão Olha só Galera O carro É miserável Atropela O fiado O carro Tá bom galera Voltou com a roda Tá bom? Original Beleza E se você tivesse escolhido Uma placa Que no caso Essa aqui Não deu pra trocar Essa Karen Rebel Não troca Se você colocou Uma placa preta Ela vai voltar Com a placa branca Tá bom? E Algumas vezes Quando entra no carro O carro fica com placa zerada Tá bom galera? Deixa eu ver se Esse aqui vai ficar Olha lá Zerou a placa Tá bom galera? Então Ô miserável Esses NPC Tá folgado hein mano Então galera É isso aí Tá bom? Praticamente o seu slot Tá pronto Beleza? Fica ligado No próximo vídeo Que eu vou tá terminando Né Termina não né Vou tá usando ele Pra ver se ele tá filé Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Guarde o slot Num lugar que vocês lembrem Conselho Entrada de serviço da boate Vaga única Tá bom? Só uma dica Tamo junto Tchau